Música Criada em 6 de maio de 1961, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Catarina foi homenageada pelos seus 63 anos de serviços voluntários prestados à população catarinense. O segundo encontro estadual das redes femininas teve a iniciativa da Frente Parlamentar de Apoio às Redes Femininas de Combate ao Câncer da Assembleia Legislativa. Há mais de seis décadas as redes femininas fazem um trabalho transformador em Santa Catarina no sentido de promover o bem através da cultura do respeito, da solidariedade, da conscientização, do acolhimento em relação a mulheres que no momento da vida precisam de muito apoio, muito suporte, muito amparo e muito ajuda. Então esse sentido amplo do acolhimento das redes femininas toca de fato a vida de muitas mulheres são centenas de milhares de catarinenses que já foram muito amparadas e bem acolhidas pelas redes e por isso esse justo e meritório reconhecimento. O objetivo é promover capacitações técnicas, disseminar informações de interesse público e auxiliar as entidades na interlocução junto ao governo do Estado e na captação de recursos. 82 municípios catarinenses contam com redes femininas. Ao todo, são mais de 5 mil voluntárias que doam seu tempo para ajudar quem precisa. Por ano, mais de 130 mil atendimentos são feitos, entre coletas preventivas, mamografias, biópsias e outros tipos de serviços. É emocionante porque quando a gente trabalha voluntariamente, gratuitamente, em prol do outro, principalmente das pessoas com câncer, dando todo esse apoio que é o nosso foco, além da prevenção, nós temos o foco de acolher o paciente. São muitas vezes debilitados, com autoestima baixa. Muitas vezes a família sai para trabalhar e eles ficam sozinhas em casa. Essas pessoas precisam do apoio, do abraço, do olhar, do carinho. E no mundo atual que a gente vive, de muita tecnologia, muito distanciamento, nós precisamos desse aconchego. É isso que a rede feminina faz.